Para Tudo Pouso Alegre, notícia urgente, publicado o edital do concurso da Prefeitura com 429 vagas e remuneração até R$ 15 mil. Se você quiser conquistar uma dessas vagas, cola comigo nesse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou resolver com você questões do Instituto Consulplan, que é a organizadora do concurso, e, é claro, bater os pontos principais do edital. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo buscar a sua vaga no concurso de Pouso Alegre. Concurso Prefeitura de Pouso Alegre, edital publicado. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje, tem questões do Instituto Consulplan, de 2022 e 2023, e análise dos pontos principais do edital. Vamos aos detalhes. Organizador é o Instituto Consulplan. São 429 vagas para cargos em níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração, dependendo do cargo que você escolher, pode variar de R$ 1.478 até R$ 15.349, meu aluno. Se liga no calendário. As inscrições começam no dia 14 de fevereiro e vão até o dia 14 de março. Provas marcadas para o dia 14 de abril de 2024. Mas é claro que o meu aluno, sangue no zóio, vai ficar de olho na página do Instituto Consulplan para qualquer possível modificação. Seja na data das inscrições ou até mesmo na data da prova. Ah, professor, mas concurso de Pouso Alegre vai ser muito concorrido. Tem problema não. São 429 vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Eu Vou Passar. Afinal de contas, palavra tem poder. Te convido também a entrar no meu site www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso de informática completinho para o concurso da Prefeitura de Pouso Alegre. Com questões da banca Consulplan, simulados e a teoria completa. Vai encontrar também o curso da feríssima professora de português Zezé Barino. Curso de português em questões comentadas para o concurso de Pouso Alegre. E se você preferir, a dobradinha matadora de português mais informática com desconto especial. Vamos aos cargos do concurso. Se liga aí, meu aluno. Cargos em nível fundamental e incompleto. Auxiliar de almoxarife, eletricista, fiscal, operador, pintor, salva-vidas. Observa que aqui ao lado você tem a remuneração relativa a esses cargos e também o total de vagas. Nível fundamental completo. Auxiliar de serviços gerais, pronto atendimento. Auxiliar de biblioteca. Inspetor de alunos, olha só, 20 vagas. Cargo top para você tentar também. Operador de máquina 3. Esses foram os cargos em nível, em níveis fundamental e incompleto e nível fundamental completo. Se liga agora nos cargos em nível médio. Olha isso, meu aluno. Agente administrativo, nível médio, remuneração R$ 1.990, 50 vagas. Quer ver outro cargo em nível médio que está bombando de vaga? Olha só, professor P2, educação infantil, primeiro ao quinto ano. Remuneração R$ 3.004,00. Atenção, 145 vagas. Observa que eu coloquei aqui a relação dos cargos, o salário e também o quantitativo. Se liga agora nos cargos em nível superior. Agente cultural, analista de sistemas, biomédico, tem a relação completa para você. Chama aqui a atenção para enfermeiro, olha só, com 14 vagas. Odontólogo, com 10 vagas. Se liga agora, meu aluno. Parte final dos cargos em nível superior. Orientação educacional, professor, supervisor pedagógico. Aqui você tem a relação completa para definir qual o cargo que você vai concorrer nesse concurso. Seja de nível fundamental completo, incompleto, nível médio barra técnico ou nível superior. Oportunidades tops para você, para tudo. Agora que você já entendeu os princípios fundamentais desse edital, eu vou resolver com você questões de informática do Instituto Consulplan. Assim você já vai pegando as manhas, o jeito para resolver as provas dessa banca. E se você está gostando desse vídeo, não esquece, dá o joinha, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do Tio Paulo postar um conteúdo novinho, você recebe aí uma notificação fresquinha. Nem respira. Vem comigo. Primeira questão que eu proponho para você, Instituto Consulplan caiu no concurso da Prefeitura de Astolfo Dutra em 2023. Se liga aí. A imagem evidencia uma planilha do Microsoft Excel, configuração padrão, contendo valores, nas células A2, B2, C2 e D2, empregados em uma operação aritmética na célula E2. Então aqui você tem a planilha e aqui você tem a operação questionada. Se liga, meu aluno, prioridades matemáticas. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a barra no Excel indica divisão. O asterisco indica multiplicação. Então você tem que ficar ligado agora nas prioridades matemáticas para não dar bobeira nessa questão. Vamos traduzir então. Ficou assim. A2. O que tem em A2? A2 tem 60. Dividido, aí agora parênteses. Você vai ter que resolver esses parênteses agora. Entre a adição, parênteses, divisão e multiplicação, a prioridade vai ser dos parênteses nessa expressão. Então olha só. Então você tem dividido por B2, que tem 3, mais C2, que tem 2, que vai multiplicar com D2, que tem 4. Então a expressão ficou desta forma. Divisão, multiplicação e entre parênteses a adição. Primeiro lugar. Vamos resolver os parênteses. Ah, isso é uma coisa do Excel, professor? Não, isso é uma regra matemática. 3 mais 2 é igual a 5. Então agora a expressão está assim. 60 dividido por 5, que multiplica com 4. Professor, quem tem a prioridade agora? A divisão ou a multiplicação? Meu aluno, a divisão e a multiplicação você vai fazer a que vier primeiro nesse caso. Então é a divisão. 60 dividido por 5 é igual a 12. Agora fechou. 12 vezes 4, daqui vai sair o resultado da nossa operação. 12 vezes 4 é igual a 48. Questão de Excel. Instituto Consuplan. Isso está no seu edital que eu já vou te mostrar. Prefeitura de Astorful Dutra 2023. Crava pra mim. Questão número 1. Resposta correta. É a letra D de dado. Para tudo. Eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo o que você achou dessa questão. Ela é muito fácil ou é difícil? Isso é importante. Eu sabia as próximas dicas que eu vou trazer pra você. Nem respira. Vem comigo. Próxima questão que eu proponho pra você agora. Instituto Consuplan. Prefeitura de Nova Friburgo 2023. Questão fresquinha pra você. Olha só. Durante a produção de textos no Microsoft Word e de alma portuguesa padrão, é comum alterar o tamanho da fonte em parte do texto. Para isso, basta selecionar o texto que se deseja modificar e usar a opção tamanho da fonte. Cafézinho com leite, né meu aluno? Agora, olha a sequência. Na barra de ferramentas ou no painel de formatação. Tal procedimento também pode ser utilizado por meio de teclas de atalho. Coloca um asterisco, uma florzinha, um coração, um pão de queijo, porque esta banca adora questões de atalho. Quais as teclas são responsáveis por aumentar e diminuir o tamanho da fonte no Microsoft Word respectivamente? Facinho, facinho, meu aluno. Vamos cortar primeiro o que tá errado. A gente precisa de atalho pra aumentar e diminuir o tamanho da fonte, não é? Ctrl C e Ctrl V não é. Ctrl C copia e Ctrl V cola. Ctrl A necessariamente vai abrir a função abrir, né? Ou seja, pra você abrir um determinado arquivo. Ctrl U também não é. Ctrl U é pra substituir. Ctrl B é pra salvar. E Ctrl S é pra sublinhar. Você vai chegar na opção correta agora. Olha só. O Ctrl mais o fechamento dos colchetes aumenta em um ponto o tamanho da fonte. Ctrl mais a abertura de colchete diminui em um ponto o tamanho da fonte. Questão de atalho de teclado muito perigosa. Crava pra mim. Instituto Consulplan. Prefeitura de Nova Friburgo. Resposta correta é a letra A. Vamos que vamos. Próxima questão agora pra você se ligar nas características da banca. Instituto Consulplan. Prefeitura de Nova Friburgo 2023. Backup. Atenção, meu aluno. Pra cair backup na sua prova, basta estar escrito Windows. Porque dentro do Windows tem o Microsoft Backup. Não tem que estar escrito no edital backup pra cair backup. Basta estar escrito Windows. E outra. Hoje em dia, é muito comum se fazer o backup em nuvem. Então basta também pra cair backup. Tá escrito conhecimentos de internet. Atenção com a leitura profissional do edital. Cuidado. O backup é uma medida crucial de segurança dos dados. Segurança da informação. Se liga aí. Com a ascensão da computação em nuvem, é cada vez mais comum usuários e empresas utilizarem tal serviço para manter uma cópia de seus dados críticos. Alguns provedores de serviço em nuvem fornecem armazenamento gratuitamente. Porém, com um espaço pré-definido, que pode ser útil para pessoas ou empresas que possuem desse serviço. Tá aqui o Instituto Consulplan te enrolando na maior cara de pau. Sabe pra quê? Pra você perder tempo no dia da prova. E possuem uma volumetria pequena para dados de armazenamento em nuvem. Qual serviço de armazenamento em nuvem? Agora começa a questão. Qual serviço de armazenamento em nuvem é oferecido pela Microsoft Corporation? É o iCloud? É o Dropbox? É o OneDrive? Ou é o Google Drive? Serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft Corporation pode cravar pra mim. Resposta correta é a letra C de casa. E uma questão como essa faz que no edital da Prefeitura de Pouso Alegre você estude backup, segurança da informação e princípios de rede. Tudo associado. Questão número 3. Resposta correta é a letra C. Mais uma questão pra você agora. Olha só. Consulplan MPEPA 2022. Em redes de comunicação de dados. Se liga, se eu editar, eu já vou te mostrar a parte de informática. Tá escrito comunicação de dados. Isso te leva pra onde? A parte de rede. E se tem rede, pode estudar segurança também, tá? Em redes de comunicação de dados, é a forma através da qual se apresenta fisicamente. Ou seja, como os nós, que são os pontos da rede, os pontos da rede são chamados de nós, estarão dispostos. Trata-se de quê? Topologia, protocolo, arquitetura e implementação? Meu aluno, muito cuidado com a leitura do edital, eu já vou te mostrar isso. Pra resolver essa questão, eu trouxe um pedacinho do material que os meus alunos de Pouso Alegre têm acesso. Olha só. Na parte do concurso que nós vamos estudar informática, necessariamente tem um assunto chamado topologias básicas de rede. As topologias básicas de rede indicam como os computadores serão organizados ou distribuídos no ambiente. Ou seja, qual será o layout definido pra rede. Então, observa a questão do Instituto Consulplan que ele tá dizendo. Em rede de comunicação de dados, é a forma através do qual a rede, ela, se apresenta fisicamente. Ou seja, qual é o layout dela? Layouts básicos, distribuições básicas. Você tem aqui, por exemplo, uma rede que é a rede em anel, tem a rede em barramento, tem a rede em estrela, tem outras também, tem ponto a ponto, malha, árvore, híbrida. Agora, topologia representa a forma como a rede se apresenta. Ou seja, a distribuição dos nós, dos pontos da rede dentro daquele ambiente. É protocolo? Topologia? Arquitetura? Ou implementação? Pode cravar pra mim, meu aluno. Resposta correta é a letra A. Questão número 4. MP é do Pará 2022. Crava pro tio Paulo. Resposta é a letra A. Para tudo. Agora que você entendeu os princípios básicos do edital, entendeu como a Consulplan formata das suas questões, eu vou te mostrar qual é o conteúdo de informática que você tem que estudar. Nem respira. Vem comigo. Confere, então. O edital de informática são cinco questões decisivas na sua prova. Informática é uma das matérias que mais elimina os candidatos em concursos no país. Primeiro lugar, conhecimentos básicos de microcomputadores PC hardware. Aqui você vai ter que estudar os equipamentos. Agora, olha isso aqui. Sistema operacional MS-DOS. É uma série de comandos. Isso é um sistema antigo, tá? Uma série de comandos. Cada comando com uma função específica. Nós vamos estudar os comandos do DOS para a sua prova. Noções de sistema operacional Windows. Repara que aqui no edital ele não está indicando a versão. Então é prudente que você estude o Windows 10 e também estude o Windows 11. Professor, no seu curso tem todos esses itens aí? Todos esses itens. Com teoria, questões do Instituto Consulplan e simulados. Olha o item número 4. Noções de processador de texto, Microsoft Word. Planilha eletrônica, Microsoft Excel. Noções básicas de banco de dados. Aqui nós vamos ter que estudar, meu aluno, o que é banco de dados, campo, registro, data warehouses. Os 5Vs do Big Data é banco de dados. Esse edital aqui de boba não tem nada. É um edital técnico. Agora olha o item número 7. Comunicação de dados. Meu aluno, comunicação de dados é a matéria de rede. E se tem a matéria de rede, necessariamente você tem que estudar também os princípios de segurança para a comunicação de dados. Se liga aí. E conceitos básicos de internet, se liga nesse negócio de básico aqui, porque de básico não tem nada. A gente vai ter que estudar protocolo, navegadores, muitos princípios relacionados à rede. Todos esses itens o meu curso contempla para você. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso de Pouso Alegre? Acesse o meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar os nossos cursos para esse concurso. Nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. DDD 32 9907 1973. Então, meu aluno, a hora é essa e o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar uma das 429 vagas do concurso da Prefeitura de Pouso Alegre. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.